Você aí que joga Fall Guys ou quer jogar no PlayStation 4, tá? Nesse vídeo que eu vou falar sobre o Fall Guys do PlayStation 4 Tem gente que tem dúvida aí se tem como você jogar de dois ali Com a tela dividida no mesmo videogame, no mesmo PC Então eu pesquisei aqui pra tirar essa dúvida de vocês, beleza? Então eu já deixo o like, se inscreve aí e bora lá Bom, a verdade é que o modo de tela dividida nos jogos está aí aos poucos acabando, né? Poucos jogos tem essa opção hoje em dia E o Fall Guys é um dos jogos que não tem essa opção, tá? Infelizmente não tem tela dividida no PlayStation 4 E atualmente não tem tela dividida em nenhuma outra plataforma Se você quiser jogar com alguém Você tem que jogar você no seu PC, seu amigo do PC dele, o videogame E assim vai, beleza? Então é isso, espero ter tirado sua dúvida e até mais